Maromba! Quero ciclar, mas não quero ficar careca! Alô, 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 alô! Bóra! Estamos de volta! Pra quem não conhece o Oloba no Batos Doidos e Malucos Desse canal, os lumbáscaros, falam de suplementos e outras paradas Sejam bem-vindos ao seu mundo do Marombaço! Já começa como? Deixa eu me preparar aqui Se inscrever no canal, acionando o sininho E dando aquele joinha para crescer Sempre, sempre, sempre! Seguinte, Maromba! Quem me acompanha já há algum tempo sabe que eu passei por um período difícil Mais ou menos há um mês Eu tive Covid e comecei a utilizar as medicações Enfim, não estou aqui para discutir política Se tem ou não o que usar, nada, nada, nada Já passamos dessa fase Hoje nós vamos falar sobre os inibidores de DHT Quem não sabe, assim, quem caiu aqui de paraquedas é o seguinte Normalmente quando a Marombada cicla, né? Ou utiliza aí um Danone A tendência é da testo subir E da mesma forma Alguns níveis hormonais sobem juntos Que é o caso do DHT O DHT, ele é um hormônio que está ligado diretamente à questão Na questão do peliculo Do cabelo, vamos dizer assim Vamos falar aqui olho no olho, tete a tete Não vou usar termos técnicos, não Tem aí sobre o crescimento do cabelo Então assim, quanto mais DHT você tiver no seu organismo Mais fraco, vão ficar, vamos dizer assim O fio do seu cabelo E ele vai enfraquecer, vai cair até fechar E aí começa, né? Ter aí as entradas e tudo mais, tá? E o que que aconteceu Marombada? Durante o período da Covid A minha médica ali A infectologista que eu consultei Estando aí a par de estudos bem avançados Que ligam aí a relação de aumento do DHT A Covid Me receitou aí a Dutasterina Ou Dastene, como queiram Utilizei 0,5 miligramas Uma cápsula por dia Num período aí de 15 dias, né? Eu utilizei, relatei pra vocês e tudo mais Aqui, lá nos stories do Insta E beleza, legal Já estão atualizados Só que eu joguei lá no nosso grupo do Zap A seguinte questão Marombada Não tenho problema de calvície Apesar de ter essas entradas, né? Tudo mais aqui Mas nunca tive problema de calvície Muito pelo contrário Eu raspo a cabeça Quem me acompanha aqui no canal sabe Meu cabelo tá até grande, né? Utilizando aí os produtos da Webfarm Minoxidil principalmente Vou falar disso em outro vídeo, né? E aí eu joguei lá no grupo Falei assim Marombada, tá acontecendo o seguinte Eu utilizei a Dutasterina Muita gente tem um preconceito com a Finasterida Com a Dutasterina Mas eu estou aqui pra dar o meu relato Ele realmente desaba a libido, tá? Realmente a libido vai a praticamente zero E aí foi aquele rebuliço lá no grupo, né? Muita gente contra Muitos marombas falando Olha, eu já utilizo por dez anos E nunca tive problema com a libido Eu já utilizo por muito tempo Mantenho aí, vamos dizer assim A queda de cabelo controlada Com a utilização utiliza Com certeza ali os ergogênicos Eu conheço o maromba Utiliza ali o Danone E ao longo dos anos vem controlando a queda de cabelo Com a utilização ou de Finasterida ou da Duda Vou falar Duda Fica mais fácil Duta, Duta Pronto, que eu tenho um problema com algumas coisas Opa, já até derrubei ele aqui E aí marombada O que acaba acontecendo? Surgiu essa dúvida Porque alguns marombas concordaram comigo E falaram, olha, comigo não dá certo Quando eu mando algum produto inibidor de DHT Eu tenho sim problemas de libido É certo, tá? Não tem como Independente da dose Independente da forma que toma Desmamando ou tomando direto Igual o maromba tomou No caso eu tomei Não tem jeito Você realmente sente ali os efeitos da queda do DHT Obviamente A diminuição ali da sua libido A questão do cabelo top legal Realmente funciona Realmente auxilia aí Nesse enfraquecimento Não deixa os fios ficarem tão fracos São fios mais grossos Muito mais, vamos dizer assim Não só na cabeça Mas pelo corpo inteiro Você sente que realmente Isso acontece E ficou essa discussão E eu dei o meu relato Falei, olha Comigo realmente a libido caiu e tal Mas eu gostaria de saber O relato de alguém que já utiliza Por algum tempo E teve problemas Com a libido, por exemplo Porque quem não tem A história é a seguinte Na prática acontece a seguinte Se o maromba manda uma medicação dessa Para a questão de cabelo E a libido cai Ele para A grande maioria para Não vai utilizar Para resolver uma coisa E piorar outra Também não vai utilizar uma coisa Ah não, eu vou mandar Uma medicação para melhorar Minha libido Não, não existe isso Principalmente se você usa de TPC Dependente se você está ciclando Você está ciclando Começa a cair a queda de cabelo Ah, vou utilizar aqui Um inibidor de DHT Para resolver Mas se a libido cair Ele vai refazer a estratégia É assim que acontece Mas eu gostaria de ter ali Um depoimento de alguém Que já utiliza por muito tempo E cicla E não tinha problema Não teve problemas Com a libido E é aí Marombada Que surge O nosso mestre O nosso grande Eu ainda não fiz ainda o selo O editor vai fazer um selo Vai bater um selo aqui para vocês O nosso grande amigo Lambedonho Proveron Não é sempre que ele participa Dos debates Mas nesse dia ele estava presente O nosso grande amigo Lambedonho Proveron E ele deu ali a opinião dele Aí a gente tem um respeito Muito grande pela opinião dele Porque é um cara Que já tomou de tudo Enfim É um cara que tem uma experiência Muito vasta nesse ramo E aí ele falou o seguinte Olha Normalmente os níveis de DHT No homem Varia de 200 250 Até 800 900 Geralmente é essa O nível de DHT Se O maromba Está batendo 1500 Está batendo 2000 2500 de DHT E ele utiliza Ali Qualquer um desses produtos Principalmente O caso da Duta Ele vai ter sim Uma redução Do DHT Mas ele não vai ter O risco de zerar Obviamente Depende da quantidade Que ele vai tomar Da forma que ele vai tomar Mas se ele tomar da forma certa Não vai zerar Vai diminuir Tá É diferente Quando o maromba Por exemplo Tem ali Está tomando Está com um nível Muito baixo Muito baixo De DHT Está ali na Menos de 200 Por exemplo Ou está na casa de 200 E manda um produto desse Aí sim Vai ter o risco de zerar Ou diminuir muito O hormônio E aí sim Tem os problemas De libido O que acontece Na prática De acordo com ele É que a marombada Manda essa medicação Sem fazer exame Não sabe como Está o nível de DHT Às vezes manda Como TPC Aquela TPC Clínica geral Aquela TPC Receita de bolo Que o maromba Fala o seguinte Eu vou mandar Porque eu vou mandar Tal Danone Então já vou mandar Um aqui para Mantê-los meus cabelos Sendo que ele destacou Uma coisa muito importante Aumenta a chance De gineco É muito Bem complicado isso Aumenta a característica De gineco E é bom também fazer exames Para saber como é que está A prolactina Há uma influência Aquela coisa Quando você mexe com hormônios Você mexe com todo o resto Então é interessante saber isso Outro ponto que ele colocou É se o maromba Tem predisposição a calvície Se o avô dele é calvo Se o pai é calvo Se todos os tios São calvos É grande a chance Desse produto não auxiliar em nada Ainda mais se ele mandar ali Um Danone Que vai aumentar muito O atesto dele E vai aumentar muito O DHT Entendeu? Então assim É aquela coisa parceiro É o que a marombada Fala lá no grupo É melhor você ser Um The Rock careca Do que ser Vamos dizer assim Um Justin Tiberlake Ser aí Cabelinho arrumadinho E seco Né? Bom, essa é a pegada Lá do grupo Eu vou mostrar para vocês Aqui alguns exemplos Esse aqui é um exemplo De exame de DHT Está aí ó Extremamente elevado De acordo com o Lambex Se utilizar aí Um produto desse Vai reduzir muito pouco E do outro lado Deixa eu chegar para cá Aqui Vocês vão ter aqui O exame de alguém Com DHT muito baixo Se utilizar uma Medicação dessa Fatalmente terá problemas Com libido Acontece com todo mundo? Não, não acontece com todo mundo Que isso fique claro Porque senão vai aparecer Uma aroma aqui falando Ah, eu sigo Eu tomo E nunca tive problema de libido Depende dos seus níveis hormonais Que isso fique claro Tá? Da mesma forma Ah, estou tomando tudo Meus níveis hormonais Estão controlados E meu cabelo está caindo Pode ser outra coisa Pode ser uma questão cardiovascular Pode ser uma questão de circulação Pode ser outro hormônio Que está incidindo Tireoide Vários fatores Procure um especialista Para analisar e ver O que realmente está acontecendo No seu organismo E qual é a melhor medicação O melhor caminho para tratar É o que eu sempre digo aqui Para vocês Beleza? Espero ter explicado um pouco Sem questões técnicas Mas na prática mesmo Por que a marombada Utiliza esta medicação Beleza? E eu quero saber para onde vocês Já utilizou Finasterida Ou adulta Já teve problemas de libido Ou não É tranquilo Pode mandar para dentro Que o cabelo vai ficar fortão Vou virar um sanção Vou ficar grande Igual o The Rock E Camiludo Posta aqui embaixo Vamos crescer juntos E vocês sabem Como é que funciona Aqui no canal Bebam água Saúde Bebam sempre água Estamos juntos Aquele abraço